Uma camisa autografada pelos 11 titulares do Flamengo será leiloada para ajudar na campanha Ami Antonella. A iniciativa partiu do advogado de Indaial, Carlinhos César Januário, que atendeu um pedido da empresária também de Indaial, a Áurea Voigt-Sucharsky, que começou a levantar essa bandeira da solidariedade. Ela estava pedindo um impulso na campanha. E aí é que entra o Carlinhos, que através de contatos no Rio de Janeiro, conseguiu que o volante Pires da Mota mobilizasse os jogadores do Flamengo. E aqui você vai acompanhar um vídeo da camisa assinada e do momento que o Juliano Pai apresenta a novidade para Antonella. Essa camisa aqui, doada pelo meu amigo Pires da Mota, jogador do Mengão, assinada por todos os jogadores do Flamengo. Ih, meu Deus! É, Flamengo? Gostou? Felice! É, Flamengo? É!